O evento teve até mesmo a presença do prefeito Kleber Fontana e dos vereadores Léo Garcia e Camilo Rafaim. Em novos trajes, o Marreco deve continuar voando em quadra e fazendo a cabeça do torcedor apaixonado. A principal novidade no uniforme da temporada é a cor dourado, em homenagem aos 10 anos do clube. O Marreco também criou uma camisa preta retrô em homenagem ao primeiro uniforme nos tempos da série prata em 2008. A camisa branca foi mantida apenas com algumas alterações e a listrada preta e verde será lançada em breve. Os novos modelos foram apresentados em quadra pelos jogadores, que entraram vestindo as camisas. Elas estarão disponíveis à venda na Marreco Mania, que reinaugurou logo após o evento. Neste ano, a loja em anexo ao Arrudão conta com maior variedade de produtos, como cuias de chimarrão, chinelos, bonés, canecas de porcelana, entre outros itens. É um momento muito especial do Marreco, o Marreco vem vendo, hoje apresentou o novo uniforme para 2017, por sinal muito bonito. Então, acho que a gente, cada dia que passa é um dia de comemoração, de apresentação. Então, esse dia para nós está sendo um dia muito especial do uniforme. E aqui hoje estamos abrindo a lojinha do Marreco Mania, onde tem vários produtos aí que estão sendo à venda. Então, a partir de hoje, o pessoal já pode comparecer aqui na lojinha que vai ter os produtos para ser vendido, comercializado. Então, a disposição do torcedor. O NOSÊGIONE! O NOSÊGIONE!